Amigo Colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aí a treta envolvendo Colar Repórter e Faridão, que não gostou muito, quando riram aí da possível contratação do Grêmio, Cavani, que virou até meme. Há uns dois anos atrás, quando fizeram aí uma festa de aniversário, quem apresentava era o Mr. P, no final, o torcedor esperou ali três horas para, no final da programação, a grande novidade a ser apresentada. A ser apresentada era uma camiseta, um terceiro uniforme, ao invés da contratação do Cavani. Então isso aí virou meme. E assim como as caixas de som, o Ronaldinho Gaúcho, mas o Faridão levou para o coração. Risada do Ribeiro Neto. Não, 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 não. Ele é um profissional? O Ribeiro é um profissional. É de um Ribeiro Neto. São os mesmos que viram aqui quando eu falei do Etenir. Cara, o Farid pergunta qual é a piada. Qual é a piada, cara? A piada é que o Grêmio na época não trouxe o Cavani e apresentou a terceira camisa. E é lógico que nós colorados vamos se arriar. Isso aí é normal. É que aqui gostam, é que aqui gostam de zoar dos outros. É melhor olhar para o Sean Bill aí. Cara, sempre que possível nós vamos zoar os gremistas. Aí é certo. Como 2 mais 2 são 4. Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. O nome do Cavani está sendo analisado. Querem contratar, contratem. Não querem. Não quero para a Gemma, não quero para nada. Querem contratar, contratem. Só estou falando que está sendo analisado. Eu ainda sou jornalista. Opa! Perrou para o coração. Vocês lembram da informação que o Farid deu sobre o Rocher? Fontes fidedignas. Estava acertado com o Grêmio e tal. E depois o cara veio para o Inter. Então, Farid, deu uma barrigada lá. Então, calma um pouquinho. Calma o coração. Isso acontece. Jornalista da barrigada. Eu te respeito muito como profissional. E eu jamais iria dar a tua informação. O que eu ri foi que a partir do nome do Cavani. Exatamente. Lamentou a bruxa do Grêmio pelo Cavani. Não dar a tua informação. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Forte abraço.